Olá, eu sou a doutora Laura Penn e sejam bem-vindos ao Green Views, um talk show sobre questões ambientais e soluções ecológicas, em parceria com a Ducascope TV, o que é exatamente a tecnologia limpa, também conhecida como Clean Tech. Para responder essa pergunta importante, eu convidei Edward Schneider, sócio de uma empresa Venture Capital chamada Spirit Ventures. Seja bem-vindo ao Green Views. É um prazer estar aqui. O que exatamente é Clean Tech? Clean Tech é toda tecnologia de energia que não polui o meio ambiente. Pode ser energia eólica, energia solar, pode até mesmo ser energia e hidráulica. Mas eu gostaria de focar hoje na energia solar. Qual é o principal incentivo para que a energia solar substitua eventualmente formas mais sujas de energia como petróleo e carvão? Em apenas uma palavra, o custo. Nós temos que tornar o custo o mais baixo possível para que elas possam competir com energias de combustíveis fósseis, que são nacionalmente muito baratas. Os dois principais fatores para abaixar o custo da energia solar, ou abaixar o custo por watt, é a eficiência na conversão de energia, que é o quão eficiente podemos ser em captar a luz solar e converter uma percentagem dessa luz solar em energia. O segundo fator são os custos de produção. Quanto mais baixos forem os custos de produção, obviamente mais baixos serão os custos da produção de energia solar. Faz sentido. A energia solar já existe há algum tempo. Por que ainda não chegamos lá? Na verdade, ela existe há algum tempo. Mas relativamente falando, é uma indústria jovem. Ela existia há cerca de duas décadas com força total. E isso é pouco se compararmos à indústria de semicondutores, que já existe há 50 anos ou mais. As economias de escala e a produção de volumes não são altas o suficiente para baixar o preço no nível da indústria de semicondutores. O segundo fator, que é um freio para a energia solar, é que nos últimos sete ou oito anos tivemos um ciclo de baixa em que tivemos um excesso de oferta, o excesso de capacidade de produção de energia solar. Isso deu menos incentivo para as pessoas investirem para tornar a energia solar ainda mais eficiente. Quais são alguns exemplos de tecnologias solares líderes que podem nos levar a atingir bons resultados? Há duas empresas que têm tecnologias que podem ajudar. Uma delas é uma empresa na Alemanha chamada MAMS AG e a outra é uma empresa na Suécia chamada de Sol Voltaics AB. A MAMS é uma empresa líder na produção da tecnologia de películas de tecnologia CIGS. Agora que a oferta e a demanda estão finalmente voltando a se equilibrarem, a MAMS faz produção em grande escala de vidro por flutuação de panéis solares com tecnologia de películas. O que é isso? Se você puder imaginar uma grande placa de vidro com um revestimento esmaltado tipo plástico fotovoltaico, que capta a luz e a converte em energia. É isso que essa película faz. O principal desse processo é que é de baixo custo, em uma quantidade muito pequena de material que é distribuída uniformemente em uma grande placa de vidro de 3 por 3 metros. O que eu acho que é complementar a eles é a tecnologia de nanofios da Sol Voltaics. Se você analisar a tecnologia de nanofios, esses fios são posicionados verticalmente em vez de horizontalmente. O posicionamento vertical ajuda a captar mais energia e a conseguir uma conversão de energia maior. que é a segunda etapa para alcançar um baixo custo. Então, eles têm a melhor eficiência na conversão de energia de todas as tecnologias que eu já vi. O que é interessante, se você integrar essa tecnologia com a da MAMS, juntas elas fariam uma combinação muito interessante, porque a tecnologia CIGS e o arseneto de galho utilizado pela Sol Voltaics são, na verdade, complementares na eficiência de conversão. Usando a tecnologia da Sol Voltaics, ela aumentaria a eficiência de conversão da película de 16% para 27%. É quase o dobro da eficiência de conversão. É bastante. E isso poderia baixar o custo total por watt. Por que isso ainda não está sendo feito? Parece que é a solução. Elas precisam se juntar, e nós estamos apenas saindo desse ciclo de baixo. Mas eu acho que nos próximos 3 a 5 anos, esses tipos de coisas podem ajudar a tornar a energia solar uma alternativa muito competitiva. Isso é muito animador. Parece que estamos à beira de uma inovação. Quais são as suas outras previsões para as tendências de energia limpa ou energia solar? No momento, ainda estamos passando por uma época difícil para a energia solar, porque o petróleo está a 45 dólares o barril versus 100 dólares o barril de um ou dois anos atrás. Isso significa que a energia solar tem que ficar cada vez mais competitiva para poder competir com combustíveis fósseis, por exemplo. No entanto, eu acho que a combinação que acabamos de falar seria competitiva em relação ao petróleo a qualquer preço. Então, eu ainda estou otimista em relação ao horizonte de 3 a 5 anos para a energia solar. Isso é muito interessante. Obrigada pela explicação. Obrigada pela audiência. Eu sou a doutora Laura Penn com o Green Views, um talk show sobre questões ambientais e soluções ecológicas, em parceria com a Ducascope TV. Até a próxima!